Ora, viva caro leitor! As reservas internacionais líquidas atingiram mínimos históricos no final do primeiro semestre do corrente de ano. Os números se fixaram em cerca de 10,2 mil milhões de dólares, comparadamente ao final do ano de 2018, foi de cerca de 10,6 mil milhões de dólares, uma variação de aproximadamente 4%. Mas, se olhamos para a evolução dessas reservas durante o ano, verifica-se claramente que abril foi o período em que o país conseguiu obter o maior número de reservas. O montante se fixou em cerca de 10,8 mil milhões de dólares. Mas, como sabemos, o petróleo representa a principal fonte de receita por parte do Estado. E durante o período, abril, o preço foi de cerca de 72 dólares por barril. Já em junho, onde o valor se fixou em 10,2 mil milhões de dólares, o preço do petróleo foi de cerca de 62 dólares por barril. Como sabemos, é preciso um enorme esforço de parte do Executivo para que a Angola consiga alterar a sua estrutura produtiva e promover maior receita para o setor não petrolífero. Desta feita, o caro leitor poderá obter mais informações sobre o comportamento do preço do petróleo e das reservas externas na próxima edição de Ano Mercado, que sai nas bancas já esta feira.